Esse projeto que a gente visita hoje é de um casal de clientes que tinha necessidades bem específicas que não eram atendidas pelo apartamento onde eles estavam morando já há bastante tempo. As necessidades foram mudando, os hábitos foram mudando e o apartamento já não respondia mais a essas necessidades. Então, uma das coisas importantes era a falta de integração entre os espaços e também a falta de um espaço destinado para estudos e, enfim, para o trabalho. Então, uma das grandes mudanças que aconteceram aqui foi a retirada de paredes para eliminar um ambiente que não tinha um uso tão importante para eles e que possibilitou agregar mais luz, principalmente, mais espaço e mais integração para a área social, que estava um pouco esquecida e não estava respondendo ao uso que eles gostariam de ter, reunir a família, eles têm família grande, irmãos e tal, e não conseguiam atender isso na área social como gostariam. A gente teve uma mudança bem significativa, a obra foi grande, inclusive os clientes não ficaram no apartamento, foi uma obra bem impactante. Então, a gente trocou desde todos os revestimentos, né? O piso é novo, revestimentos especiais de parede novos, forro, sistema de ar-condicionado novo, muito mais agradável o ambiente, né? E uma ventilação melhor também, natural. E muito móvel sob medida, porque o apartamento, ele tem uma planta bacana, ele tem muito potencial, tanto que a gente conseguiu deixar ele muito agradável, porém, ele é um imóvel de dimensões reduzidas. Então, assim, cada espacinho conta. Então, muito móvel sob medida, atendendo a essas especificidades deles. Eles são apreciadores de arte, eles são apreciadores de um bom café, eles gostam da questão da cozinha. Então, todos esses elementos que estão conectados com esses gostos deles foram rumos, assim, para o projeto. Como esse projeto tem bastante integração, era muito importante, assim, a questão de definição de materiais e como que esses materiais iam contribuir para a gente ter uma unidade no espaço, embora a gente tenha muitas atividades simultâneas possíveis, né? Então, aqui a gente vai observar que tem um papel bem importante do material que foi escolhido para revestir os tampos e alguns detalhes da cozinha e que se estenderam para o jantar. Então, a gente fez uma mesa sob medida, toda em pedra, que foi executada pela Mineral Pedras, juntamente com aquela ilha. Então, ela vira quase como uma, a gente chama de península, né? Quando não está solta, assim. É uma mesa que dá continuidade à cozinha, apoia a questão dos convidados. E, enquanto os clientes estão usufruindo da ilha para a coxão, enfim, preparo dos alimentos, se eles podem estar em contato com os convidados e mantém um ambiente fácil de manutenção por causa da pedra, né? É uma limpeza muito mais simples, enfim. E tem essa questão de trazer a unidade do material para todo o espaço. Como a gente estava conversando antes, falando dessa questão da integração, embora tenha uma vontade de que o ambiente seja integrado, a gente também precisa setorizar as atividades, né? Aqui onde a gente está é a sala de TV. Ali, mais ao lado, junto da área de jantar, a gente tem uma cristaleira, que é um apoio, né, para essa área do jantar e que é um ambiente também coringa do espaço. Ainda na questão do imobiliário sob medida, que a gente estava conversando antes, acho que um ponto bem importante, que foi um pedido específico dos clientes, era uma vontade que eles tinham, era de ter a geladeira escondida. Então, a gente trouxe essa solução de usar a geladeira encastrada dentro do móvel. Então, quando a gente olha, parece um armário, mas internamente a gente tem a geladeira e o freezer embutidos, né? E eles ficam ali integrados com a área social, sem ter muita interferência. Embora hoje em dia, claro, a gente tenha elementos muito interessantes para estar integrados na área social, mas era uma vontade dos clientes e ficou muito interessante a solução também. Pensando no conforto da área social, a gente também foi muito criterioso na escolha do imobiliário solto, né, dos estofados e das cadeiras, que são cadeiras mais para uma poltrona, porque tem toda essa questão de permanecer um pouco mais na mesa, né, curtir o jantar um pouco mais, curtir a convivência com a família e com os amigos. Então, a gente buscou móveis que tivessem muita qualidade, muito conforto, né, que fossem agradáveis para a gente permanecer o quanto fosse possível e também buscando trazer cor. Então, a gente optou por esses móveis que são da Contemporânea, que já é uma parceira de bastante tempo e que nos dá toda essa possibilidade de escolha de materiais, materiais de muita qualidade, tecidos especiais. Aqui a gente tem no apartamento duas gatinhas. Então, também teve todo esse cuidado de escolher um tecido adequado, que elas pudessem, enfim, passar, sem prejudicar, não fosse atrativo para elas arranharem. Então, os móveis aqui estão pensados nessa direção e muito no conforto, claro, dos clientes. Como esse projeto foi feito em etapas, uma das etapas que foi interessante foi a mudança de um dos quartos, que era de um dos filhos, que virou um quarto de hóspedes e home office. Antecipamos a tendência do home office, porque ele foi feito em 2019 e, nesse ano, ele acabou sendo fundamental para eles poderem permanecer trabalhando, enfim. Então, lá a gente tem um mobiliário sob medida que foi para a armazenagem dos livros e um armário que também pode servir ao hóspede, mas que armazena muitas coisas da casa. E a gente tem um sofá, que também foi especificado na contemporânea, um revestimento super especial, uma cor linda, que é, além de ser um sofá, é um sofá-cama. Então, ele permite que os clientes tenham hóspedes quando for preciso, com conforto. Tudo feito, pensado para eles. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma